Não, é só para uma informação que surgiu agora, divulgada pelo nosso companheiro Emerson Júnior aqui em Maceió, de que o Fortaleza prepara uma proposta para tirar o Anselmo Ramon do CRB. A gente está apurando essa informação, é a informação que surgiu agora, nesse momento. Não temos ainda informação de quanto é o valor da multa do Anselmo Ramon com o CRB, mas não é uma multa baixa, até porque ele tem contrato com o CRB até o ano que vem. Tem um salário, certamente um salário mais alto no CRB, que gira entre R$ 120 mil e R$ 150 mil. Então, assim, é um jogador de 35 anos. Para sair do CRB tem que ser uma proposta muito boa, né? Muito boa e um contrato bom para o Anselmo Ramon. E outra, Fortaleza vai ter que pagar essa multa ao CRB e o CRB não vai facilitar isso. Mas é uma informação que surge agora, né? Para movimentar aí o bastidor do futebol alagoano e cearense. Oi, Cardel. Em relação a essa multa recisória, eu não sei o valor preciso da multa, mas funciona da seguinte forma. Uma multa para clubes nacional são 2 mil vezes o salário do jogador na carteira. Ganha, por exemplo, R$ 2 mil na carteira, multiplica no máximo 2 mil vezes. No máximo, para nacional. Para internacional é ilimitado. Não tem a quantidade. Nacional, 2 mil vezes, multiplica pelo que ele ganha na carteira, não é pelo que ele recebe em mãos. É o que está na carteira. Multiplica vezes 2 mil vezes. No máximo, pode ser 2 mil, pode ser 500, pode ser 100. Mas é no máximo 2 mil vezes. E a multa internacional, ela não tem limite. Quantas vezes o cara quiser botar lá no contrato, ele bota. Isso serve para qualquer atleta registrado no futebol brasileiro. Muito bem. Pois é, então assim, eu acredito que a multa do Anselmo Ramon, pelo menos ali, beire um milhão de reais. Estou falando isso por alto. Pelo salário dele, pelo tempo de contrato, deve beirar isso. Agora, certamente, se isso realmente for verdade e acontecer, de fato, essa proposta oficial do Fortaleza, o CRB é um clube hoje muito estabilizado financeiramente. Vai depender também do Anselmo, que tem uma identificação muito grande com a proposta do CRB nesse momento. Eu acho difícil ele sair. Eu já acho fácil. Mas o tempo, a gente não pode... Eu já acho fácil. Se tiver... Eu acho dinheiro. Porque até agora não tem proposta. E eu conversei com o Emerson sobre isso mais cedo. Até agora não tem proposta oficial. E o Emerson tem um bom trâmite com o pessoal do Ceará. Tanto do Ceará quanto com o Fortaleza. O Emerson tem porta aberta nos dois clubes. E aí eu conversei com o Emerson. Não tem proposta oficializada ainda. Nem proposta extraoficial tem. O que tem é uma sondagem. Uma sondagem e um interesse do Fortaleza no valor da multa recisória. O Fortaleza já tem o valor dessa multa. Falta fazer a proposta e o plano de proposta para o Anselmo Amon. Agora, eu penso o seguinte, Moraes. Num caso como esse. Não desmerecente. Você está no CRB. Está bem. Mas você tem o Fortaleza que é outro patamar. É outro nível. Muito acima do CRB. Em todos os aspectos. Eu acho que o jogador, ele opta em ir pelo elenco. Até porque a vitrine é outra. Pela estrutura. A vitrine é outra. Aí é onde a gente traz. E o CRB já deve estar preparado sobre isso. Porque o Anselmo Amon hoje, ele é o artilheiro do Brasil. Ele atacando, tem mais gol no futebol brasileiro hoje. Então, assim, de certa forma, é preciso se preparar e pensar no plano B. Se o CRB hoje não pensa no plano B em relação ao Anselmo Amon, está totalmente errado o planejamento do CRB. Porque a probabilidade é mais dele sair do que ficar. É, agora também tem um detalhe, Cardeal, que a gente tem que entender com relação a essa questão da multa. Ela não é uma regra. Ela não é igual para todo mundo. Há um tipo de situação como pode ser uma outra situação. Eu não sei qual é a do Anselmo Amon. Agora, tem gente que faz um contrato longo e coloca no contrato assim, se eu sair antes do vencimento desse contrato, o CRB, por exemplo, no caso do Anselmo Amon, teria direito a 70% ainda do restante do contrato do Anselmo Amon no que ele recebe, não na carteira. Mas o que ele recebe na totalidade. Vamos admitir que ele tenha 120 mil de salários. Aí, se ele tem contrato até o ano que vem, vamos dizer que ele tenha mais um ano de contrato. Você vai multiplicar os 120 por 12 meses e você vai dizer que a multa é 70% desse valor multiplicado 120 vezes 12. Eu já vi contrato de jogador assim também. E você tem aquela questão. Às vezes, quando você está há três meses para o vencimento do contrato, o clube, às vezes, não recebe nada. Porque o contrato do jogador vai se vencer daqui a três meses. Então, tem uma série de situações que ela vai mudando de jogador para jogador. Eu não sei quanto é que ele tem na carteira. E na carteira é muito pouco que todo mundo paga, o clube paga, que é para poder não ter que estar com muito compromisso diante de INSS, liberação, no final do contrato, que a rescisão é feita em cima do salário na carteira. Mas o do Anselmo Ramon, o Alantazen, que é de 120, 150. Eu tomei conhecimento que o salário é de 120, batido, 120. Então, se ele tem mais um ano de contrato ou um pouco mais, multiplica esse 120 pelo restante do contrato e aí você dá uma quebrada em 70% para o CRB receber como a indenização para liberar o jogador. Olha, há mais ou menos um ano, um ano e meio atrás, o Marroquim tinha dado uma entrevista e a multa rescisória, naquele momento ali, do Anselmo Ramon, era em torno de um milhão e meio. Até ele disse, né? Pronto, por conta dessa soma aí. Exato. Quem quiser tirar o Anselmo Ramon do Galo é um milhão e meio. Dessa multiplicação por conta do salário. O que isso não é... Depende daquilo que disse o Moraes aí. É, depende muito assim. Eu trouxe o valor de duas mil vezes, que é o valor padrão, mas como o Moraes disse. Até duas mil. É, até duas mil. Não quer dizer que é isso. Pode ser muito menos, pode ser dessa forma que o Moraes está falando também. Eu acho que é mais dessa forma que o Moraes fala do que até mesmo desse padrão de duas mil vezes. Ia ser uma tacada se fosse... Ia ser uma tacada muito grande. Eu acho que não é problema hoje, financeiramente, para o Fortaleza tirar o Anselmo Ramon do CRB. Se torna até barato. Se torna até barato demais. Por um milhão de reais, não é problema não. Se torna até muito barato. É um bônus para o Fortaleza. O valor. A única questão é a idade, né? A idade dele, 35 anos. Pode pesar um pouquinho também aí. Pode falar lá. Exatamente. Então, assim, e para o Anselmo vai ser o seguinte. Vai ser... Pode ser também o último grande contrato do Anselmo na carreira, né? Porque se o Fortaleza chega o seguinte. Olha, eu pago a multa e te dou 300 mil de salário. Cara, para o Anselmo ir jogar no Fortaleza com dois anos de contrato. Eu acho que para ele é muito melhor. Não dá para nem se comparar. Agora, veja só. Também pode ser envolvido nessa situação um jogador do Fortaleza. Fortaleza tem um elenco muito grande. De repente, o Fortaleza chega ali para o CRB. Pessoal, te dou aqui um atacante que para mim não serve. Mas para você vai servir muito na Série B. E te dou mais, sei lá, 700, 800 mil. De repente, o Fortaleza... É um bom negócio. De repente, o Fortaleza dizem, eu tenho um terceiro atacante aqui que para mim não serve. Mas para você pode ser um aí. Aí manda e pega o Anselmo. Pode ser assim. Um Marinho da vida, né? E ainda paga o salário do cara. Ainda paga o salário de bônus para o CRB. Pode ser. O Fortaleza vai liberar o Marinho. Vai nunca. Libera o Marinho para o Galo. Vai, vai liberar o Marinho. André Ablis. O CRB nasceu no final da Copa do Nordeste. Acho que um dos jogos mais complexos, como o Alan trouxe ontem contra o Botafogo, foi justamente pela postura do Botafogo. O CRB teve problemas, inclusive, quando jogou com equipes que fazem linha de 5. Aí faz o 5-4-1 para se defender. E quando acontece isso, é justamente para bloquear a ação do Anselmo Ramon. É por isso que o Jorge também falou que o Anselmo, quando ele saía da área, tinha dois jogadores. E não era uma marcação individual. Era uma marcação para o Zona, porque passou dessa linha onde o Anselmo fica com os zagueiros, tinha mais dois jogadores à frente dele. E aí eu acredito que foi a dificuldade do CRB, que mandou no jogo, teve posto de bola, teve domínio, mas ficou bloqueado por conta desse plano de jogo da equipe do Botafogo. Mas o CRB foi superior. Não conseguiu ser eficiente para matar o jogo no tempo normal. A eficiência, de verdade, ela veio nos pênaltis. E é algo que a direção do CRB, ontem, vendo pelo jogo de ontem, e eu concordo com quando o Moraes fala sobre o Léo Pereira, é até algo reflexivo para a direção do CRB. Tem que contratar outro jogador para jogar de beirada. Porque só tendo o Léo Pereira, não tem como. Porque quando ele saiu ontem, a gente viu que teve dificuldade. Que foi o Formiga fazendo a ala, só que não tem as características. Então, é contratar o Léo Pereira, aliás, contratar outro jogador que possa fazer a mesma função e ter as mesmas características do Léo, pensando, inclusive, na Série B. Porque quando não se tem um jogador dessas características no banco de reserva, quando tem essa necessidade de jogar sem ele, e aí a gente vai ver que há complexidade dentro do próprio modelo de jogo do técnico Daniel Paulista. Mas ontem, como eu disse, a eficiência em finalizar, em definir as jogadas, não aconteceu nos 90 minutos. Agora, nos pênaltis, além do Matheus Albino, os pênaltis da equipe do CRB tiveram muita eficiência. Quanto ao Anselmo Ramon, o CRB vai pagar o preço pelo que o Anselmo está produzindo. Hoje ele é o artilheiro do Brasil, certamente chegaria alguma proposta para ele. E se me colocasse na mesa, CRB hoje, mesmo com toda a identificação do Anselmo, ele com 35 anos, e o Fortaleza para ganhar, aliás, ganha 120 no CRB, para ganhar 250, 300 no Fortaleza, vendo a sua, tendo a convicção da sua idade, e sabendo que sua carreira já vai estar terminando, eu já estava de mala pronta. Ele vai jogar um Elite, vai jogar uma Serie A. Ele vai jogar uma Serie A, e Copa Sul-Americana. Tem um outro detalhe ainda, tem um outro detalhe ainda, é que não chegou oficialmente proposta, mas já tem sondagem, o staff do jogador já sabe disso, o CRB também já sabe, mas não tem proposta, houve a sondagem, saber o valor de multa, saber a situação salarial, o Jorginho. Tem um clube da Serie A também, que já fez sondagem com o Jorginho. Pode demandar o CRB. Não, mas é a tendência. Esse não vai fazer falta não. É outro que tem... Como é que é lá? É outro que precisa jogar, que até agora não jogou no CRB. contrato até o final do próximo ano, 2025. Quer dizer, é um contrato longo também. Aí o CRB vai pedir uma compensação e o Jorginho precisa ajudar o CRB e se ajudar. É jogar bola, que até agora ele ainda não agradou dentro de campo. Não é aquele Jorginho nem perto do que jogou no esporte no ano passado. E a grande, a sorte do CRB é que se perder o Anselmo Ramon, ele tem o Helder, que é para resolver o problema do CRB. Meu Deus, para não dizer o contrário. É um Baider um jogador. O Helder é um Baider um jogador. A diferença é grande, né? A diferença é grande e muito grande. E o Alain já tomou de baracujina de outra luz. Eu nem contrataria outro atacante. Alain já sonhou. E o Helder. Alain já sonhou. Até com o Anselmo Ramon, Alain. Alain, tem mais detalhes. Olha aí, tem um jogador, tem dois jogadores que, assim, tem um... Cadê o pai? Não vai embora não, pai. Ó, tem um, tem um que, assim, é bem quisto no Vitória. O Léo Condé não usa ele como titular, mas ele é importante no elenco, que é o Yuri Castilho. Tá no Vitória. Atacante. Bom jogador, viu? Atacante. Ótimo jogador, viu? E existe um comentário de uma possível saída do Yuri Castilho. Jogou no CSA. Jogou no CSA. E o outro é o Léo Gamalho. Tá no Vitória também, mas não tá sendo tão bem aproveitado também no Vitória. De repente, o retorno do Léo Gamalho para o CRB. São opções de mercado. Agora, pra mim, o nível em relação ao Anselmo Ramon, os dois, são muito baixos. Alain Jones, trazendo aí os detalhes do Clube de Regatas Brasil, Alain. Tá de férias, né? O Léo Gamalho vai ficar pequeno agora. O Léo Gamalho, ele é diferente do Anselmo Ramon, né? Porque o Léo Gamalho, ele é mais preso. É aquele centro-avante que não sai muito, não. O Anselmo, cara, ele é um 9, mas é um 10 ao mesmo tempo. Ele é muito completo. É um atacante que você não vê no futebol brasileiro, cara. O Anselmo Ramon. Procura aí. Nem o Pedro do Flamengo faz esse papel que o Anselmo faz. Guardada as devidas proporções, né? Mas, assim, as características são diferentes. É claro que o Anselmo não tem a qualidade do Pedro. Mas o Anselmo, ele é um jogador que ele é muito útil coletivamente pra equipe. O Léo Gamalho, eu acho que seria uma ótima reposição. Ótima reposição. E o Yuri Castilho, se o CRB conseguisse trazer, por exemplo, seria melhor ainda. Seria um jogador que o CRB não tem hoje. O Yuri Castilho hoje no time do CRB é pra chegar e assumir a titularidade. No lugar do Mike, ali do lado direito. Então, assim, eu acho que se se concretizar essa saída do Anselmo Ramon, vai ser muito ruim pro CRB. Mas, gente, é aquilo que eu falo. Nenhum clube pode ficar refém de jogador. Jamais. E o CRB tem que ir ao mercado e buscar outra alternativa que possa... Precisa de um atacante que faça gol. Conseguindo isso, já tá com meio caminhão dado resolvido.